Agora nós voltamos a falar sobre a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista dela no Rio. Os crimes repercutiram em todo o país. Houve manifestações em várias cidades. Depois do velório, uma multidão tomou as ruas do centro do Rio. O protesto organizado por ativistas foi chamado de Somos Marielle Franco. Os participantes levantaram a bandeira contra a morte de negros no país, uma das causas de luta da vereadora. Em São Paulo, a manifestação pelo assassinato da vereadora Marielle Franco tomou a Avenida Paulista, na altura do MASP, ponto de partida de uma caminhada. Depois da concentração, o protesto seguiu em direção ao prédio da Câmara Municipal, no centro da capital. Em Porto Alegre, um ato intitulado Somos Todos Marielle reuniu centenas de pessoas na esquina democrática, ponto tradicional, no centro da capital gaúcha. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediram justiça e transparência na investigação do crime. Em Belém, o protesto aconteceu em uma das principais avenidas da capital. Os manifestantes também cobraram agilidade na apuração e pediram justiça pelo assassinato da vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco. Em Salvador, a mobilização foi logo cedo, na entrada da Universidade Federal da Bahia. Estudantes e professores levaram cartazes e faixas pedindo paz.